Fala galerinha, tudo bom? Aqui quem vos fala é o Gabriel Poligno, vamos para mais um vídeo deste canal e continuando aqui com a vida de Biru Biru, lembrando que essa aqui é a parte 2 do vídeo de DG e vamos lá, eu tinha feito primeiro a 35.55 e agora a gente vai estar fazendo as duas de 75, tá? Vamos lá então, modo grupo, lembrando que ontem eu já fiz as DGs para a gente poder fazer só pesadelo e vamos lá, né? Aqui é bom que a gente também tem chance também de dropar alguma equipe para o Biru Biru, entendeu? O Biru Biru está precário de 7 e quem sabe a gente conseguir. A nossa DGs acabou, expirou, então a gente vai ter que ir na marra, na garra. Então vamos lá então, né? Vamos matar o bichinho. Olha que dureza, matar essas porra. Cadê o nosso invocador do espírito do não sei o quê? Vamos aqui para ele ajudar a gente, porque essa aqui vai ser dureza, 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 dureza. Ok? Complicado. Vamos lá. Vai tentando aí, vamos ver o que acontece. Eu estava aqui até pensando mesmo de eu não colocar todas as 5, já que provavelmente vai demorar para caramba, entendeu? Ou então já ir dando uma melhorada de acordo com o que a gente vai pegando as coisas aqui. Estava até pensando de a gente, de repente, juntar para depois usar. Só que a gente precisa de estar melhorando o personagem enquanto a gente faz DG, por conta dele estar muito fraco, entendeu? Ele está com 35k, buffado com o buff da besta. Então vocês já viram, né? Então a gente estava pensando realmente em ir upando de acordo com o que a gente for pegando as coisas. Porque senão vai ser fosso. É baseado no que a gente tem aqui. Nós temos aqui tenets, alguns aqui. Vamos zerar aqui para não bugar. Deixa eu botar aqui para pegar os equipamentos amarelo mais. Vamos ligar aqui de novo. E nós temos aqui algumas coisas, tá? Vamos lá. Primeiro de tudo, vamos ir pegando aqui as lasquinhas, que a gente vai estar usando elas para fazer um outro vídeo. E vamos lá. Vamos aqui, fazer direitinho. Enquanto isso, a gente precisa dar um up aqui com tenets, já que a gente tem dois. Três, na verdade. Vamos dar um up aqui para a gente dar uma melhoradinha. Para ver se a gente... Vou botar aqui os atributos do lado para vocês verem aumentando. O que está aumentando direitinho. A gente está no 35K ainda. Será que a gente consegue fechar? Essa aqui, pelo menos a primeira. Será que é possível? Eu acho que não vai dar não, hein? É, não deu não. Mas deu uma melhoradinha bem básica, mas melhorou. Pegamos aqui alguma de bolsa de ouro, bolsa de ouro eu não preciso usar agora. Olha, eu peguei uma porção de contribuição aqui. Olha, contribuição. Vamos usar essas contribuições aqui. Nem tinha visto que eu tinha pego, então... Ela acaba dando um suporte legal. E depois eu vou mostrar para vocês o porquê que ela é importante. Vamos colocar aqui. Usar. Isso. Ok, deixa eu ver o que mais aqui. Tem o pacotão da sorte. Vamos ver o que a gente pega nele. Ah, acho que não pegamos nada que realmente seja muito bom. Vamos pegar uns patronos. É, nada muito legal não. Tá bom, deixa eu ver aqui. Temos aqui algumas essências do dragão. A nossa tá no... Deixa eu ver aqui. A gente tá no tigre. Vamos usar aqui para aumentar um pouco o ataque. Ó, acabamos de pegar a nossa primeira habilidade. E entramos na do leão. O pessoal tá me chamando. Agora não dá. Tô gravando e depois eu falo. Isso. Aqui. Pronto. Vocês devem estar ouvindo uma falação. Porque o pessoal parece que tá bem animado. Então já viu, né? Tá. Vamos lá. Deu para fazer isso por enquanto. Vamos voltar aqui para... Pegou 36k. Já deu um bonzinho ali. Parece que não, mas... Já deu um bonzinho. Quem sabe a gente consiga pegar algum aqui. Equipe de domador. Que aí vai dar um bonzão. De preferência uma arma, né? Se for uma arma, seria bom. Vamos ver o que a gente tá pegando aqui. Vou botar em equipe. E a gente vai dando uma olhada aqui. A gente vai dando uma olhada aqui. Um cavaguarda. Mago. Por enquanto, nada de muito excepcional. A gente vai vendo aqui se tem alguma coisa. Tem isso aqui que a gente pode usar. Não é muito indicado, mas... Pode ser que dá para usar. E... Acho que é isso. Vamos ver como tem a gente tá de ataque. Mudou porra nenhuma. Não pensei que ia dar um boom. Alguma coisa assim, mas... Deu porra nenhuma. Ah, eu tô com uma ideia na cabeça aí. Da gente começar a fazer umas lives. Aí eu tô procurando uma plataforma. Pra gente ficar fazendo live aí. Enquanto eu jogo. E... Se vocês acharem legal. Ou souberem de alguma maneira. Vocês deixam aí nos comentários. Que a gente vai... Mais pra frente aí. Procurar uma plataforma legal. Pra começar a fazer live. Porque fazendo live. Eu acredito ser melhor. Porque aí eu logo no personagem. Vou fazendo tudo que eu posso fazer nele. E aí vocês vão assistindo. E fica de uma forma que de repente. Agrade mais do que eu ficar fazendo vídeo. No YouTube. Entendeu? Acabamos de fazer a primeira DG. Vamos pra segunda. DGzinha. Essa DG vai demorar. Esse vídeo aqui vai ficar longo. Vou fazer todas. Vou fazer duas de 75. Sem DS. Vai demorar. Vai demorar. Vai demorar. Vamos lá. Enquanto isso. Vai matando. Aí eu tava querendo realmente fazer... Essas lives. Entendeu? Tava conversando com o pessoal. Aí falou que tem umas que dá até dinheiro. Mas não é nem questão de dinheiro em si. Sacou? Era mais mesmo... Assim... Porque eu abri numa live. Sei lá. Fazer uma live de asa de 3 horas. Entendeu? Eu acho que fica muito mais... Legal. Interessante. Prende mais a gente. Entendeu? E aí eu posso fazer... Tipo assim. Toda live. Vamos dizer que eu consiga fazer uma live de 3 horas. Quando eu não consigo. Provavelmente sim. Entendeu? Vai trocando ideia. Vocês vão vendo o meu dia a dia aqui no asa e tal. Isso aqui é de... Ó. Pegamos o anel do Edomador. Um anel de Edomador. Aí sim. Temos a nossa primeira parte do item do Edomador. E aí a gente vai trocando ideia. Vai conversando. Vai falando sobre o jogo. Falando sobre tudo. Enquanto eu vou evoluindo o personagem. Entendeu? E de repente dá até pra gente fazer uma livezinha aí diária aí. De 3, 4 horas por dia. Entendeu? Mas aí eu preciso saber exatamente como funciona. Como é feito. Então se alguém tiver alguma noção de como fazer live aí. Até então na... Eu lembro de um tempo atrás o pessoal falou do Twitch. Mas falaram que hoje em dia o Twitch tem que ter contrato. Tem que ter não sei o que e tal. E eu queria uma coisa menos formal. Entendeu? Uma coisa mais... É... Mas que eu faço realmente mais pela diversão. Bom. Não droppou nada aqui. E aí a gente conseguiria fazer as paradas direitinho e tal. Dá pra gente... Dá pra gente... Por exemplo. Hoje vai ter GVG. Aqui no Servidor 100. Que é bem. Todos os servidores. Eu imagino. E eu vou gravar. Eu vou fazer direitinho. Seria legal. Imagina. A gente fazendo a live da GVG e tal. O pessoal assistindo. Então se vocês gostam da ideia. Comenta aí. Se conhece alguma plataforma que faça live. Com mais simplicidade. Caralho. Estão matando essa criança. Deus é pai. Hoje é sábado, cara. Dia da irmã foi semana passada. O pessoal empolgado. Opa. Droppou. Droppou itens aqui do... Do evento. Ó. Tem uns itenzinhos aqui em cima. Vamos jogar pra cá. Pra poder pegá-los. Olha, rapaz. Pegamos mais contribuição. Eu realmente estava preocupado. Já não consegui pegar tanta contribuição. Mas parece que está indo muito bem. Deixa eu ver quanto de contribuição eu tenho aqui. Ó. Já tem 3.400. Já tem uma contribuição marota garota. E vamos lá. Está indo. Vamos lá. E de repente. Fazer, sei lá. Outro. Outros. A gente vê uma parada maneira aí. Se vocês estiverem afim mesmo. Comenta aí. Que ajuda pra caramba. Tá bom? E lembrando também. Que a gente quando chegar a 300 inscritos. A gente vai estar sorteando 500D. Isso mesmo. 500D. Na junção do S1. Do asa de cristal 2. Então. Se você ainda não é inscrito. Se inscreve aí. Que ajuda o canal pra caramba. Ajuda muito. E lembrando que todo o vídeo do Biru Biru. Eu estou pedindo pra que vocês. Deem pelo menos 10 likes. Ok? 10 likes em cada vídeo. Isso aí já ajuda pra caramba. Tá? Dá pra gente ter uma margem aí. De mais ou menos quantas pessoas. Tá gostando do vídeo. Então deem likes. Ok? Até porque. Pra ter imaginação. Pra gravar dois vídeos por dia. É osso. Então. Se vocês ajudarem. Fica muito mais prazeroso gravar. Show de bola. Suave. Tem uma porrada de item aqui. Mas todos os itens que não nos servem tanto. Só pra quebrar galho. Então. Vamos lá. Tô torcendo pra pegar uma arma de domador de 75. Mas. Tá complicado. Depois eu vou ver com o pessoal da guild. Se eles tem um set de domador. E aí. A gente dá uma melhorada. No Biru Biru. Ok? Agora que eu tô sem DS. Vai ficar um pouco mais difícil da gente upar. A gente pegou level 100 aí. Com uma DS só. Só que a lista. Pra pegar DS. Está muito grande. Muito grande mesmo. Então. Eu vou ver aí. Se. Qualquer dia desse aí. Alguém. Sei lá. Diz. Não. Não apareça. Pra fazer a DS. E aí. Eu vou pedir pro Shin. Pra. Pra poder. Ficar com a vaga. Alguma coisa assim. Pra gente tá podendo pegar. Level 150. Mais rápido. Porque se for assim. Vai demorar pra caramba. Então. Se a gente pegar. Pelo menos. Mais uma DS. Aí. A gente já chega a level 130. Mais ou menos. Aí. Com os itens do 120. A gente já consiga. Fazer a. As paisagens. Com mais efetividade. E aí. A gente acaba upando mais rápido. Tá? Mas vamos ver lá. Como vai ser. A gente vai pegar mais um. Droppou mais item de evento. Item de evento. Rapaz. Aí sim. Continuar assim. Tá bom. A gente podia pegar mais um. Pelo menos. Mais uns três. Pra contar da sorte. Né. Aí ia ser top. Vamos. Vamos vendo. Vamos vendo. Vamos vendo. Vamos vendo. Vamos vendo. Muita caralho. Tomou um stun. Silence. A porra toda. Deixa eu tirar esse negócio daqui. E ele. Tá fazendo meu personagem. Bater mais devagar. Tá droppando os equipamentos aqui. Mas é pra mim? Não. Não é. Eu faria não é. Não dava. Tá droppou um cara. Eu já acho que. Já foi um boom do caramba. De ter dropado um. Vai meu filho. Pega a zinha. Lá vai. Aí. Entendo. Vamos aqui. Pra última parte. Dessa VG. Às vezes. Tá muito separado assim. Gosto de ficar assim. Deixa eu tirar o modo ataque aqui. Esse bicho vai matar. Deixa eu juntar todo mundo. Vem. 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 Vem porra isso. Aí me larga. Aí pronto. Pronto. Eles não me arrancam muito. Mas também eu não tô arrancando assim. Maravilhas de dano. Aí já viu né. Não pegamos nada muito bom não. Não pegamos não. Tá complication. Já expirou? Expirou? Não já expirou. Tá não. Não dá não. Porcaria. Mais uma DG. Vamos pra próxima. Vamos ver o que nós pegamos aqui. Pra gente poder usar né. Dá a espada aqui. Espírito do arrependimento. Espírito do fantasma. Não. 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 Uma contribuição aqui. Já ajuda. Vamos ver aqui. Quando a gente tá de contribuição agora. Biru biru. Três mil novecentos e cinquenta e oito. Será que quantas psicodélicas ainda tem? Duas ainda. Ah papai do céu. Falta coisa pra caramba ainda. Com esse ataque horrível. É complicado. Não sei vocês. Mas aqui no Rio de Janeiro. Tá um frio. Aquele frio que não dá nem vontade de sair da cama. Sabe como é que é? Nossa. Mas eu tô aqui. Felizão. Biru biru tá como? De casa aqui. Só pra fazer vídeo pra vocês. Então. Biru biru merece likes e inscrições. E compartilhamentos. Compartilhem. Visualizem. Curtam. E se inscrevam. Pra gente ficar felizão. Não é pra cá não. Mata a porra do Sarsa primeiro. Ah é. Deixa eu fazer um negócio aqui. Fiz que acabei esquecendo. Aqui. E habilita aqui. E a gente vem. Aqui. Vamos lá. Feliz. Cantando. Dançando. Ah. Outra coisa que eu queria até falar com vocês. Eu fui chamado pra um grupo de tocha. Então se em algum momento vocês aparecem no próximo vídeo. Eu aparecer com um pouco mais de level. Provavelmente foi porque eu fui nesse grupo de tochas. Entendeu? Então assim que eu acabar de fazer esse vídeo aqui. Eu vou tocha com o pessoal. Só pra vocês não ficarem tão perdidos. Caramba. Como é que ele fez isso? Então só avisando pra vocês aí. Eu fui convidado pra um grupo de tochas. Eu vou entrar com um pouquinho. Cada um vai entrar com um pouquinho. E todo mundo fica feliz. Então. É isso aí. Caso vocês façam assim. Ah. Mas eu não gravou fazendo não sei o que. É só pra vocês ficarem cientes. Que o grupinho de tochas também ajuda muito. Entendeu? Eu ainda to com um pouquinho aqui. É um pouco menos do que eu tinha. Eu queria muito pegar level 100. Pra gente poder gravar. Então. Provavelmente. Já já eu vou com um grupo de tochas. Opa. Será que é pra mim? Será que é pra mim? Mas acho que não. Não. É pra guarda cavaleiro. Opa. Droppou mais coisinhas aqui. Droppou mais coisinhas aqui. Aqui tem uma parte interessante. Porque olha só. Olha quantas orbs que droppou aqui. Duas orbs de nível 1. E como eu estou com essa montaria aqui. Eu posso. Por que não? Usar uma. Olha. Fomos pra 46k rapaz. Olha. E pegamos mais contribuição aqui. Tá top. 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 Então. A gente de agora a agora. A gente está um pouquinho mais rápido. Não tem problema usar. Já que tipo assim. Já que. Como eu peguei repetido. Vocês viram que eu peguei duas de nível 1. De repente. Se eu pegar uma. Um. Dois. Agora. De nível. De nível 2. Eu consigo deixar. Essa aqui também. É. Nível 100. E depois que evoluir. Eu não vou estar perdendo muito. Porque eu já botei as orbs. Pra estar. O pano. Entendeu? Então. Tem os seus prós e contras. Na verdade. Mais prós. Acho que todos prós. Opa. Peguei mais um item aqui. É de. Ó. Acaba Sars. Excelente. Rapaz. Depois alguém. Se alguém estiver assistindo aí. Quiser. Fala comigo. Que eu passo. Vamos lá. O pano. O pano. Mais contribuiçãozinha. Pronto. Mais uma coisa no chão. Não. E vamos acho que pra agora. Nossa última DG. Caralho. Deu uma travada louca. O boneco tá até andando. Mas um pouquinho rápido. Vamos pra última. E torcer pra gente pegar. Mais itens de evento. Pra gente dar uma melhorada. No birubiro. Tá. Lembrando que. Eu tô upando. Eu ia juntar. Mas. Eu realmente preciso. Mais ataque. Pra poder fazer as DGs. Porque. Tá complicado. Sem DS. É mais sofrimento. Do que alegria. Então. Então. Matando os bichinhos. Mais rápido. Tem algum item aqui no chão. Tô vendo um negócio aqui. Pegamos. Mas esse aqui. Outro. Um anel de guarda sárcer. Agora. Tá ficando bom. Pena que eu não sou guarda sárcer. Mas de repente. Se eu fosse guarda. Não estaria dropando item pra guarda. Estaria dropando item pra domador. Agora a gente tá indo um pouco mais rápido na DG. De repente. A gente consiga pegar. Duas orbes de evolução. Nível 2. Pra botar nível 100. A montaria. Quem sabe né. Quem sabe. Quem sabe. Quem sabe. Nada. Vamos aqui pra mais uma. Cruzem os dedos. Precisamos de coisas. Vai. Dropa item de evento. Dropa item de evento. Não. Arma de mago. Arma de mago. Arma de mago. Podia ser de domador. Mas não é. Pegamos uma arma de mago. Mas podia ser de domador. Mas não é. Então paciência. Vamos lá. Vamos lá. Cara. Tá me dando muito sono. Você é louco. Saber que o DG era tão entediante. Mas os eventos são bons. Então tem que aproveitar. Vem item de evento. Vem item de evento. Tá difícil. Tá difícil. Será? Volta a Carleia agora. É. E não veio o item de evento. Que triste. Mas não tem problema. Pronto. Terminamos a nossa primeira DG. Complicado. 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 Agora vamos aqui pra. Voltar das tentações. A segunda DG do leve 75. Aqui é um pouco assim. Pode ser um pouco mais fácil. Mas. Também não sei. Porque aqui é bom que. Deixa eu ver. Se eu mato ele rápido. Mata rápido. Porra nenhuma. Vou ter que ligar a FK. Eita. Ferro. Vai demorar. Vai demorar. Ó. Meu Deus do céu. Isso vai ser uma luta. Crê em Deus pai. Cadê o nosso pet? Dá porrada nele aí pet. Tá batendo? Você tem 100k pet. Bate nele aí. Dá umas porradas nele. Deus é pai. Isso vai demorar. Vai demorar é muito. O que eu tenho aqui pra upar. E caiu nada, né? Nada muito significativo. É. Eu espero que os outros sejam mais fracos. Se não. Vai ser complicado. Acho que esse vídeo eu vou botar a musiquinha. pra vocês não ficarem no silêncio. Esse aqui já tá morrendo mais rápido. Não tem nada que a gente possa equipar aqui. ladino, mago, sacerdote. Eu tenho aqui de domador. Domador. Um luvinho aqui. É melhor. Ótima lua. Peguei uma lua de ladino também. Um colarzinho. É. Não melhora muito, mas já ajuda. Né? Isso aí. Vamos ver como que a gente tá. Ó. 54k. 68k de defesa. Não é lá essas coisas. É um 7 quebra galho. Mais quebra do que galho. Mas... Ah não. Tava 54 porque eu usei o... A magia ali. Por isso que aumentou o ataque. Complicado. Complicado, 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 complicado. Vamos lá. E o pior é que dropar item nessa DG aqui é horrível. Horrível. Porque tipo assim, de todas as vezes que eu já fiz essa DG aqui, só dropa item do evento no último boss. Que é aquele boss lá de cima. Os outros até agora eu não vi dropar não. Mas como você precisa matar todos pra poder chegar naquele, já viu, né? Tô parecendo até um zoológico com essa porrada de bichos me seguindo. Ainda vem um carrinho de controle remoto junto. Eita caralho, me deu uma travada muito louca nele ali. Bora o raposa do mal do não sei o que. Me cura. Olha, peguei uma chave secreta que não serve mais pra nada. E agora, não menos importante. Ô raposinha, bem que tu podia me curar, né? Vou gerar você de novo. Tô vendo você só se curar e não tá me curando. Tem que me curar, cara. Raposinha é ótima. Isso é um cervo, Gabriel. Um cervo. Não tem nada a ver com raposa. Vamos usar isso aqui. Usa isso aqui. Usa isso aqui. Usa isso aqui. Caramba, usa isso. Bom, gente. Eu vou ser bem sincero com vocês. Eu vou terminar o vídeo aqui. Porque pra fazer todos eles, vai demorar muito. Esse vídeo vai ficar muito longo. Mas aí, vocês entendem que é basicamente isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Não se esqueça de dar um like e compartilhar nas redes sociais. Valeu, galerinha. Partiu. Fui.